Olá, meus amores! Bom dia! Tia Gisele aqui com mais um mascotinho, ó. Lembram do da semana passada? Esse aqui hoje, Tia, está com ele porque ele tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tá certo? Hoje, na aula de literatura, Tia vai fazer a contação de uma história. E a história é essa aqui, ó. Mateus, o porquinho. Estão vendo? Então, por isso que Tia está com esse mascotinho aqui, que ele é o Mateus, e Tia vai contar a historinha dele, tá bom? Então, Tia quer mostrar pra vocês o nome da autora do livro. Essa aqui, ó. Vanessa Andrade. Estão vendo? Foi ela quem escreveu a historinha do Mateus, o porquinho. E a editora que publicou o livrinho é a editora Prazer de Ler. Estão vendo? A autora Vanessa Andrade e a editora que publicou o livrinho é a editora Prazer de Ler, tá ok? Então, o Mateus está aqui com o Tia, ó. Mateus. Estão vendo? Diga oi pra Mateus. Ele está dando pra vocês, ó. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pronto. O Mateus vai ficar aqui no cantinho. Daqui a pouco eu mostro ele de novo. E Tia vai começar com a historinha. Gravaram aí, não foi? O título da história é Mateus, o porquinho. A autora Vanessa Alexandre e a editora Prazer de Ler. Vamos começar com a nossa história. Quem aí está ansioso para escutar a historinha de Tia? Muito bem, escutei. Eu, 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 eu. Ótimo. Vou começar agora. Bora lá. Presta atenção. Mateus, o porquinho. Mateus é um porquinho rosado. Que vive em uma fazenda com sua irmã Melissa e seus pais. Todas as tardes, Mateus jogava futebol e depois pulava na poça de lama do Chiqueirinho e brincava até o dia terminar. Olha como o Mateus, o Mateus tem uma irmã, ele mora com os pais dele e com essa irmã na fazenda. Como é o nome da irmã dele que Tia falou agora? Melissa. Muito bem. O que é que o Mateus gosta de fazer? Jogar futebol. Muito bem. E pular na poça de lama que fica no Chiqueirinho da fazenda. Olha como o Mateus se diverte. Olha ele aqui, ó. Jogando bola, jogando futebol. Estão vendo essa aqui? Aqui é a poça de lama que ele gosta de pular. E essa aqui é sua irmã Melissa. Estão vendo aí direitinho? Está dando para ver? Está dando para ver bem? Ótimo. Vocês são ótimos. Bora lá. Isso era o que Mateus mais gostava de fazer. Mas um dia ele teve uma revelação que mudou tudo. Seu primo Ferdinando veio visitá-lo e disse que brincar na poça de lama podia infectá-lo de bactérias. E seria muito bom se ele ficasse longe de toda aquela lama. Bactérias. Vocês sabem o que é bactérias? Mateus, ele ficou muito preocupado com essa informação que o primo dele deu. Isso. Ele ficou muito preocupado. Olha o olhar de Mateus para Ferdinando. Olha o olhar dele bem assustado. Estão vendo como ele ficou assustado com essa informação? Bora lá. Mas todos os dias, depois que brinco na lama, a mamãe me dá um banho para que eu vá dormir. Estou bem limpinho. Então, pensava, Mateus, por que que Ferdinando estava dizendo aquilo? Se ele não ia dormir sujo. Todos os dias ele tomava um banho gostoso. Ao momento ele dava aquele banho nele. E ele ia dormir bem limpinho. Ó. Porém, o medo das bactérias era maior. E ele preferiu não arriscar a partir daquele dia. Então, Mateus não brincou mais no chiqueiro. Então, ele ficou tão impressionado com... Olha ele tomando banho. Olha a banheirinha dele, cheia de brinquedinhos. Estão vendo? Então, ele tomava banho e ficava limpinho. Mas depois daquele dia, ele não quis mais ficar, brincar na poça de lama. Ele ficou com medo. Então, ele não quis mais brincar. Bora continuar. No dia seguinte, sua irmã o chamou para brincar com as galinhas e lebres que estavam apostando a corrida. Mas, no caminho, até a cerca das galinhas, havia uma poça de lama enorme. E Mateus achou mais prudente voltar para casa. Ele não quis, ó. Mesmo ele vendo aquela animação de melissa, sua irmã, vendo as galinhas e as lebres apostarem em corrida, Mateus não quis ir. Eu, hein, não vou pisar nesse lama sal de jeito nenhum. Vai que as bactérias estão escondidas aí dentro. Ele pensando, ó. Olha o Mateus pensando. Aqui a poça. Estão vendo? Poça de lama aqui. E ele pensando. Então, ele... Oxe! As bactérias devem estar aí dentro. Vou nada. Vou pular nessa lama, não. Bora lá. No fundo, Mateus nem sabia como eram as bactérias. Não sabia se eram grandes ou pequenas. Não sabia se elas mordiam, se latiam como os cães ou se piscavam como os pernilongos. Então, ele não sabia nem o que era bactéria. Olha ele aqui pensando um monte de coisa, imaginando como seriam as bactérias. Estão vendo? Ele imaginando. Ele não sabia, mesmo assim, com tanto medo que Mateus estava. Ele deixou de se divertir, deixou de brincar, deixou de ser aquele porquinho alegre. Que ele era devido às bactérias. Ele estava imaginando, pensando nas bactérias. Então, ele ficou com medo das bactérias. Bora lá. A cada dia, Mateus se afastava mais das coisas que gostava de fazer, por causa do medo que tinha das bactérias. Ele já não jogava mais futebol, porque as bactérias poderiam estar na grama. E também não brincava na beira do rio, pois as bactérias poderiam se esconder por lá. Olha pra quê? Todos os outros bichinhos brincando lá na fazenda, se divertindo, e Mateus pensativo com medo das bactérias. Que horror, hein, Mateus? Não, Mateus, vai brincar. Ele não queria, ele estava com muito medo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Mateus, hein? Vamos lá. Seguindo com Mateus. A maneira que Mateus encontrou para se proteger, foi sentar-se em uma pedra perto de sua casa e esperar o dia passar. Um dia, estava-se sentindo tão sozinho, que todos os outros bichos tinham ido brincar, que começou a chorar sem parar. Seu choro chamou a atenção de uma coruja que estava na árvore. E ela perguntou o que tinha acontecido de tão grave, para que o porquinho rosado chorasse tanto. Então, a coruja se preocupou. Ela aqui, ó. Ela viu o Mateus chorando tanto, que ela disse, oxe, nem parece aquele porquinho alegre que eu conheço. Eu vou ver o que está acontecendo. E ela foi lá. Vamos lá. Então, o Mateus respondeu pra ela. Estou com muito medo das bactérias, dona coruja. Elas estão por toda parte e não brinco mais com meus amigos com medo de me sujar. Aí a coruja respondeu. Mateus, as bactérias estão mesmo em todos os lugares e são invisíveis. Mas que isso faz parte do ciclo da natureza. E elas não fazem somente mal, mas podem ser benéficas. Pois como assim? Elas também podem fazer bem. Então, a corujinha explicou pra ele que realmente, que as bactérias estavam em toda parte. Mas que haviam bactérias boas e bactérias más. Ó aqui, ó. A corujinha explicando tudo pra Mateus. Estão vendo? Vamos lá. Como assim? Perguntou o Mateus. Ele perguntou. Como assim? Elas podem fazer bem pra gente? Então, a corujinha explicou pra ele. Olha, para aquela plantação de cenouras. Aí Mateus procurou a plantação e ele achou. Pois bem, Mateus. As bactérias ajudam a fertilizar o solo e fazem com que as plantas se desenvolvam melhor. Mateus perguntou. Mas elas não estão no chiqueirinho? Foi o que meu primo Ferdinando disse. Então, ó. A corujinha explicou. Sim. Elas estão lá também. Mas desde que você tome um banho, depois de brincar, lave as mãos para comer e lave os alimentos, elas não lhe farão mal nenhum. Então, disse a corujinha ao porquinho. Então, ela disse que sim, que as bactérias estavam no chiqueirinho. Mas que as bactérias faziam bem. Elas eram fertilizantes para o solo e elas faziam bem para as plantinhas, para as plantinhas crescerem. Então, ela disse a Mateus. Estão sim, Mateus. Se você, depois de brincar, tomar um banho, antes de comer, lavar as mãos, lavar as frutinhas bem, as bactérias não vai fazer mal nenhum a você. Ela explicou a Mateus. Bora lá. Então, elas também estão no meu corpo? Perguntou Mateus curioso. Será? Bora lá. No seu corpo e em todos os lugares, Mateus. Elas estão no solo, na água, no ar e são indispensáveis, assim como tudo que está na natureza. Então, ela explicou a Mateus que sim, que as bactérias estavam no corpinho dele e em todos os lugares e que as bactérias eram indispensáveis para a natureza. Vamos lá. Mateus já começou a ser animal. Olha a carinha dele aqui. Ele já ficou rindo. Olha ele aqui rindo também. Isso. Bora lá. Continuando. Mateus voltou para casa tão empolgado que logo tratou de contar o que tinha aprendido a seu primo Ferdinando. E para comemorar, os dois deram um delicioso mergulho no chiqueirinho. Olha! Mateus aprendeu que as bactérias não só faziam mal, elas também faziam bem. Então, Mateus foi comemorar com seu primo, que também não sabia que elas faziam bem. E os dois caíram no chiqueirinho. Quando ele estava lá bem empolgadinho no chiqueirinho brincando, a mamãe, ó. Mateus, hora do banho. E Mateus olhou para a mamãe dele e disse, já, mamãe. Então, ó, antes de entrar em casa, o porquinho rosado tomou um banho bem quentinho para limpar-se de toda a lama. E nunca mais teve medo das bactérias. Então, ó, acaba a nossa historinha por aqui. Estão vendo? Quem gostou da historinha de Mateus? Quem gostou, diga eu. Estou ouvindo? Eu, eu, eu. Olha o Mateus aqui, ó. Vamos deixar para o Mateus. Tia vai deixar uma atividadezinha para vocês, pouquinho, tá? Cinco quesitinhos hoje. Quando for no próximo vídeo, na próxima aula, Tia Gisele vai dar uma revisada aqui no livrinho de Mateus e o porquinho. E vai passar a atividade, tá bom, meus amores? Beijos para vocês. Beijos de Mateus. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana para vocês, para a mamãe, para o papai. Fiquem em casa. Continuem, ó, lavando as mãos. Lembra que Mateus disse, que a corujinha disse que tem que lavar as mãos? Ó, continuem lavando as mãos. E um excelente final de semana. Beijos no coração de vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.